Olá pessoal, alguém conhece que fruta é essa? Olha só, ela tá aqui no sítio aqui, foi preservada, olha como é que ela é, olha o fruto, tá vendo? Ela tem esse fruto, aí se você pegar ele aqui, olha só, você quebra ele, ele tem um carocinho branco e adocicado. Eu não conheço nem o pessoal aqui também, não conhece não, olha a folha aí, é uma árvore frondosa, tem bastante fruta, se você ver aqui, olha, ela é grande, olha o caule dela. Olha a folha dela, olha, tem bastante fruta. Se alguém conhecer, coloca aí no comentário, valeu, tchau, obrigado.